Nesse vídeo trago a atualização do WAPV System para o Profit Chart, somente o ADH. ADH somente para o Profit Chart. Vamos aqui ao gráfico para a gente ver qual é a atualização. Então em cima nós temos o ADH mais antigo, a versão V3 e aqui embaixo nós temos a versão V4. Na versão V4 agora nós temos a barra completa do volume. Nós temos a barra de volume. Antigamente a gente só tinha o quê? Só as agressões. Só que foi sugerido pelo Pascual, por isso que eu falo, o Pascual que é o usuário. Quer acrescentar alguma coisa? Passa a ideia para a gente, a gente vê se faz sentido. Se faz sentido a gente vai acrescentar, tá bom? A princípio a gente vai passar isso daqui para o Ninja Trader e para as outras plataformas também. Então vamos ver primeiro como é que funciona. Dá dois cliques em cima, parâmetros, ID da conta, token, CPF, você já sabe como é que é. Formato histograma ou não, se você colocar não, vai aparecer somente linha, tá? Então volta aqui, aplicar. Histograma abaixo do eixo zero? Sim, tá abaixo do eixo zero. Se não, aqui, aplicar. No caso aqui é o histograma, tá? Histograma individual, tá sim. Se você quiser colocar não. Pronto, então aqui você tirou o individual, que é a sua totalidade, tanto do volume quanto da agressão. e aqui a gente só tem as agressões, tá? Então aqui também é o formato que já estava na versão anterior, que é com somente a agressão. Abaixo do eixo zero? Sim. Já tá não, né? Então você deixa aqui. Abaixo do eixo zero? Sim. Histograma individual? Sim. E botar histograma abaixo do eixo zero? Sim. Pronto. Agora a gente tem ele pegando a parte de cima e a parte de baixo em formato de histograma e olhando a quantidade de volume, que eu vou mostrar agora para vocês, e a quantidade do delta, tá bom? Então aqui, você tem essa barra aqui, desse tamanho aqui, foi o volume negociado e até aqui foi o saldo do delta até girar, até girar aqui, ó, o próximo candle, tá bom? Então vamos fazer agora uma leitura bem rápida em relação ao que a gente tá vendo, ou o que foi visto, né? Não o que tá vendo, mas o que foi visto nesse dia aqui. Então começou com essa barra gigante de volume, mesmo tendo agressões de compra, terminou com delta negativo, vermelho. Próxima barra, essa sequência de barras aqui, ó, foram sequências de barras de delta negativo e volume considerável. O volume foi até abaixando um pouco. Aqui nessa região, tivemos bastante volume. Porém, o que a gente pode ver? Pode ver que, como a barra vermelha está acima de 50% dessas barras, nós temos a percepção e conseguimos ver o quê, ó? Justamente isso aqui, ó. Aumento, aumento de agressões de compra. Então tivemos compra nessa região, por isso o preço ali voltou a subir. que você chegou a fazer um histograma positivo, porém, com a agressão de compra, ó, abaixo de 50%. Quer dizer o quê? Continuava a ter agressões de venda nessa região. Tanto que esse candle aqui, apesar de ser positivo, ele deixa um pavio no topo. Então você continua com a venda. E no vídeo anterior eu falei sobre isso. Eu falei que mesmo que é em relação ao gatilho da estratégia 3, que é a estratégia agressiva, se você tiver um candle verde e uma tendência de queda, quer dizer que os vendedores estavam maiores do que os compradores. E foi isso que foi mostrado aqui embaixo. Pois o mercado continua com as agressões de venda e um adendo aqui, ó, para esse histograma. Aqui a gente consegue ver que não sobrou nenhuma parte branca, tá? Não sobrou nenhuma parte branca aqui. Deixa eu até tirar porque eu acho que eu risquei. Não sobrou nenhuma parte branca aqui. Está tudo vermelho. Porém, a gente vê que nesse candle especificamente foi trabalhado pouco volume. Se a gente olhar aqui, ó, vai ser um candle cinza. Tá? Vai ser um candle cinza. Então, teve pouco volume negociado nele. Depois, novamente, outro candle com volume considerável, porém, agressões de venda. Isso é demonstrado com a barra fechando verde, menor do que 50%. Aqui nós tivemos um pullback. O pullback a gente vê, aqui, ó, agressões de venda. O candle, o candle não, o histograma verde. Não tem sobra de volume. Não tem sobra de espaço branco. Então, isso quer dizer que é um pullback. Então, a gente consegue ver isso nessa região. Foi isso, pullback aqui, ó. Essa região foi um pullback. E aqui, novamente, agressão de venda. Porque é alto volume, porém, fechando abaixo de 50%. E depois o mercado dá continuidade aqui na queda. Aqui, mesma coisa. Baixo volume, volume menor do que 50% ali no histograma verde. E aqui o mercado continua caindo, tá? Aumentou um pouco o volume. O mercado vem caindo por inércia. Se a gente colocar o OSV, a gente vai conseguir ver que o mercado aqui estava descendo por inércia. Então, aqui, novamente, baixo volume. Mercado fazendo pullback, tá? Até que chega a hora que ele fica aqui dentro de um cluster. Fica trabalhando de forma lateral, tá? Aqui o volume já é bem menor em relação até aos dois lados. Tá bom? Então, é basicamente essa aqui a leitura que você vai fazer utilizando o ADH dessa forma, se for do seu interesse. No dia de hoje, o mercado ficou bem lateral. A expectativa era até que ele fizesse uma possível acumulação aqui, ó. Né? Subisse na acumulação de níveis mais altos. Ele foi fazendo um pouco disso. E aqui a gente tem essas porradas aí que foram durante o dia, ó. Altos. Alto volume aqui com o Kendall com o spread largo. Porém, o mercado não tomava decisão nenhuma. Não ia para lado nenhum. E ficou um range bem curto aqui durante quase todo o dia. Tá aqui, ó. Quase todo o dia. Tá bom? Então, é isso. Se você tem aí o seu WAPV System para o Profit Chart, já pode me solicitar a atualização para o seu Profit Chart, tá bom? Então, mesmo que você tenha assinatura anual, assinatura mensal, né? Estiver dentro da vigência do contrato, não tem problema nenhum que você vai receber aí o seu ADH para o Profit Chart. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Separei para você um vídeo especial. Tá aqui do lado, ó. Tá aqui do lado, ó.